Contar ou não contar, senão está fechado. Como sabe disso? Eu sou um gênio. Me conta os detalhes, anda. Tem um cara na escola, o Harry. Ele é um cara muito rico. Ele é o manda-chuva. Quem mais? Tem um outro, George. Mas o George não fez nada. Eu e o George vimos o Harry e os amigos fazendo uma coisa. Agora, o pessoal da Bird. Eles sabem que você e George podem identificar os culpados? É, eles acham, sim. George é seu amigo? Amigo, não, mas é um cara legal. Confia nele? É, acho que sim. Ele também tem bolsa de estudos? Não, por quê? Nós temos George, temos Harry e temos um problema. Eles são ricos, você é pobre. Você quer enriquecer, quer se formar na Bird, se tornar um figurão como eles. Eu estou certo? Não, não, não é bem assim.